Nessa noite de comunhão, ser tu mesmo a falar aos nossos corações, esperamos toda a provisão, toda a suficiência de ti, para nós e sobre nós, assim nos confiamos, as tuas mãos, no nome do nosso Senhor Jesus, amém. Vamos a mais um texto, antes de entrarmos nesse texto que lemos, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, verso 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas, Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Meus amados irmãos, a vida do apóstolo Paulo, ela foi mais do que a vida de um vaso pessoalmente trabalhado pelo Senhor. A vida do apóstolo Paulo é como um paradigma, um estereótipo, daquilo que o Senhor deseja fazer em cada um dos vasos, nos quais ele coloca as suas mãos. Quando Paulo escreveu a primeira epístola a Timóteo, está ali então no final da sua vida e jornada com o Senhor, ele diz no capítulo 1, que antes ele era blasfemo, insolente e perseguidor da igreja, mas que o Senhor determinou revelar nele a sua completa longanimidade. E ele prossegue assim, para que servisse eu de modelo. A palavra modelo ali no original é tipos, você se lembra os mais antigos aqui, que as gráficas antigamente não se chamava gráfica, se chamava tipografia. Porque então aqueles modelos, aqueles tipos, eram usados para se imprimir os jornais, aqueles caracteres. Então Paulo diz, eu fui alvo da misericórdia sublime do Senhor, que colocou as mãos nesse vaso disforme, insolente, blasfemo, perseguidor da igreja, e ele o fez para que eu me tornasse um tipo, um modelo da sua longanimidade, para todos os que hão de crer nele. Então meus amados irmãos, quando nós lemos esse texto de 2 Coríntios 11, o que fica muito claro para nós, é que ele teve o imenso privilégio, e pagou um alto preço por isso. Embora, com todas as suas palavras, ele nunca considerou essas coisas, como um custo excessivo para a sua jornada, e para o seu discipulado, e para o seu serviço a Cristo. Pelo contrário, ele disse que considerava toda a sua vida passada, não a sua vida em Cristo, como discípulo, como servo, como pregador, apóstolo, mestre, palavras dele mesmo, se referindo aos seus ofícios. Ele não se refere a isso com qualquer tipo de carga excessiva, pelo contrário. Ele se refere a sua vida passada, como uma carga monstruosa. Ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, então eu considero todas essas coisas como um lixo, um esterco, palavra que ele usa lá, um refugio, um lixo inútil, Filipenses capítulo 3, para ganhar a Cristo e ser achado nele, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e como ele o conheceu. E a comunhão dos seus sofrimentos, e como ele também os conheceu. Para então, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já obtido a plena maturidade, ou a perfeição, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o singular, artigo definido singular, não um prêmio, mas o prêmio, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a vida de Paulo foi mais do que a vida de um precioso servo do Senhor, que antes era o Saulo de Tarso, o blasfemo, o insolente, o perseguidor, agora era Paulo. Mais do que isso, o Senhor colocou as mãos nesse vaso, para que então, o trabalho do Senhor nele, fosse um modelo. Para todos quantos, hão de crer nele. E aqui estamos nós, quase 20 séculos depois. E conhecemos o significado maravilhoso desse modelo, porque nós temos as escrituras nas nossas mãos. Alguém já disse com muita propriedade, que o apóstolo Paulo não escreveu nenhum tratado de teologia sistemática. Ele escreveu epístolas, cartas. Isso demonstra o seu relacionamento intenso, tanto com o Senhor, quanto com os irmãos, as igrejas, cartas. E através dessas cartas, o que não seria a mesma coisa, se ele houvesse escrito teologias sistemáticas, através dessas cartas, nós não apenas conhecemos a sua visão, a sua preciosa visão das riquezas insondáveis de Cristo, que são enunciadas e expostas de uma maneira riquíssima, inigualável, com relação a qualquer outro apóstolo, como ele expõe as riquezas insondáveis de Cristo, em 13 epístolas. Isso é quase a metade de todo o Novo Testamento. Então, meus irmãos, que privilégio nós temos, de que o Senhor tenha deixado as marcas. Aliás, ele usa essa palavra, em Gálatas 6, se você se lembra bem. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as estigmata, estigma, marca, estigmata, marcas. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, quando nós lemos esse texto de 2 Coríntios 11, o que nós estamos vendo aí? Especialmente a partir do verso 2. Já que no verso 1, ele diz, me suportem, porque o que eu vou fazer agora, me parece a mim mesmo, uma loucura. Mas é uma loucura necessária. Mais à frente, nós vamos ver porquê. Está tudo aí no capítulo 11, todo o capítulo. Porque essa loucura, como assim ele chamou, foi necessária. Ele não fez isso para nenhuma outra igreja, e em nenhuma outra epístola. Apenas aqui para os Coríntios. E o motivo já, penso eu, nos parece muito claro. Por causa da fraqueza da Assembleia dos Coríntios. Porque eles estavam totalmente vulneráveis a enganos, a obreiros fraudulentos. Expressão que ele vai usar aqui no capítulo 11. A falsos apóstolos. Expressão que também ele vai usar nesse capítulo 11. Então, ele precisa falar com eles em outro tom. No capítulo 4, da primeira epístola, nós não precisamos abrir lá, apenas escute. Ele vai dizer assim, para os mesmos Coríntios, vocês poderiam ter milhares de preceptores em Cristo. Mas vocês não poderiam ter milhares de pais. Porque quanto a essa relação de pai e filhos, fui eu que vos gerei em Cristo Jesus. Então, quem está falando para os Coríntios, é o pai espiritual deles. Ele viu seus filhos desnorteados. Ele viu seus filhos extremamente vulneráveis. Ele viu seus filhos cheios de ciúmes, de contendas, de facções. E é certo que ciúmes e contendas, em si mesmas, entristeciam o coração de Paulo, o pai espiritual deles. Mas, a maior tristeza de Paulo para com os Coríntios, se você conhece essas duas cartas, muito bem. Você vai resumi-la, a maior tristeza do apóstolo, em uma palavra. É a que ele usa em 1 Coríntios 1, e em 1 Coríntios 12. Divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e um quarto grupo, eu sou de Cristo. Todos estavam em facções. Inclusive, os que diziam, eu sou de Cristo. Porque se eles tivessem compreensão, do que Paulo vai ensiná-los, agudamente, no capítulo 12, um Espírito, que então, no qual fostes batizados, todos, mesmo os que dizem que são de Paulo, são de Apolo, são de Cefas, isso não interessa. Se são verdadeiros cristãos, então, todos, foram batizados, em um Espírito, para dentro de um corpo. E a todos nós, Paulo vai dizer, isso é 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, a todos nós, todos nós, foi dado, beber, de um, só, Espírito. Não é maravilhoso, meus irmãos? Então, quando ele, se dirige, à igreja dos Coríntios, a maior dor, do seu coração, eram as facções. Ele usa um termo, médico, para descrever, as facções. É o termo, divisões, na grande maioria, das versões, que estão aqui. Eu fui informado, pelos da casa de Clóia, que há divisões, entre vós. 1 Coríntios capítulo 1, e no capítulo 12, antes cooperem os membros, com igual cuidado, a favor uns dos outros. 1 Coríntios 12, 24 e 25, para que não, haja, de novo, divisão, no corpo. Antes cooperem os membros, com igual cuidado, em favor, uns dos outros. a palavra ali, para divisão, na língua original. Temos uma palavra, em português, derivada dessa palavra, é a palavra, cisma. Mas essa palavra, no grego, ela não significa apenas, um cisma entre pessoas. Ela é um termo, médico, que significa, fratura de ossos. E é claro, meus irmãos, fratura de ossos, é algo, extremamente, doloroso. Então, essa era a maior dor de Paulo. Então, quando ele escreve esse capítulo 11, para nos localizarmos, ele irá expor o seu coração, com uma contundência enorme, por causa dessa fragilidade, dos Coríntios, então, ele tem que pedir a eles, mesmo sendo o pai espiritual deles, com toda a sua, autoridade apostólica, ele tem que dizer, suportar-me, na minha loucura. Porque o que eu vou fazer, pode até ser mesmo, entendido por vocês, como uma soberba, como um orgulho, orgulho, como se eu estivesse, gloriando de mim mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Então, ele é muito cuidadoso, mas ele tem que fazer isso. Porque então, ao fazer isso, ele vai colocar, para os Coríntios, um quadro, como que dizendo assim, então, tomem esse meu currículo, nós vamos precisar ler um pouco, desse currículo aí, mais tarde, para que entendamos a mente, o coração, a humildade, e o zelo, palavra que ele usa aí, logo no início, 2 Coríntios 11,2, para com essa assembleia, tão ferida, tão dividida, tão vulnerável, tão perdida, desnorteada, então, ele vai colocar um quadro, da jornada dele com o Senhor, impressionante meus irmãos, nós não vemos nada ali, que tenha o tom, de triunfalismo religioso, o que nós estamos vendo aí, graçando no meio do povo de Deus, violentamente, não é? pessoas que sobem aos púlpitos, e usam muito mais o pronome, eu, do que o nome Cristo, não é assim? Mas Paulo não era assim, então, quando ele descreve, esse seu, essa sua jornada com o Senhor, ele coloca, o quadro de sua vida, para que eles contrastem, com o que ele chama de, obreiros fraudulentos, como ele chama, a estes, ele diz destes, assim, vocês toleram, quem vos devore, vocês toleram, quem vos esbofeteie, no rosto, então ele tem que colocar, esse quadro, para dizer, então, pesem essas coisas, vocês mesmos, julguem, e vejam, o que convém, a um, servo de Cristo, e o que, então, e comparem, com aquilo, que dizem, aqueles, que se nomeiam, também, servos de Cristo, mas, são, obreiros, fraudulentos, eles se disfarçam, de ministros, de justiça, mas, são ministros, da injustiça, o que eles querem fazer, é discípulos, de si mesmos, e não discípulos, de Cristo, então, para que os irmãos, compreendam, bem, esse quadro, porque, esse capítulo 11, é tão precioso, meus irmãos, mas, ele precisa ser, compreendido, nesta luz, do contrário, nós vamos errar, sabe, o que eu ouvi, certa vez, eu li, na verdade, ninguém me disse, eu li, claro, que eu não vou te dizer a fonte, é, estava escrito, em uma revistinha, assim, quando Paulo, escreveu, as epístolas aos coríntios, ele estava na carne, ora, meus irmãos, quando Paulo, escreveu, a epístola aos coríntios, e todas as suas epístolas, ele estava, no espírito, porque, homens santos, falaram, da parte de Deus, movidos, pelo espírito santo, e toda a escritura, é palavra de Deus, e foi soprada, por Deus, e é inspirada, verbalmente, inerrante, nas suas línguas, originais, essa é a palavra, que nós temos, na nossa mão, não há nenhum, livro, que se iguale, a este, então não, Paulo não estava, na carne, alguns que leem, as suas epístolas, é que podem estar, na carne, sabe meus irmãos, uma das grandes lições, que ele nos ensinou, nesse livro, nessa epístola aos coríntios, ainda antes de entrarmos, aqui no capítulo 11, ouça isso com atenção, tantas lições, nessas duas epístolas, que tesouro nós temos aqui, uma das coisas que ele diz, usando as minhas palavras, o dom espiritual, não anula, a carne, assim como, a carne, também não anula, o dom, mas é um grande problema, quando o dom, é manuseado, pela carne, compreendeu bem irmão, quando ele inicia, a primeira epístola, capítulo 1, ele diz assim, escute bem, em tudo, fostes, enriquecidos, nele, no Senhor Jesus, em toda palavra, em todo conhecimento, de maneira, que não, vos falte, nenhum, dom, está vendo aí, tinham tantos dons, que eles estavam, contendendo entre si, quem tinha o melhor, o maior, o mais evidente, o mais miraculoso, o mais chamativo, o mais importante, dom espiritual, não é assim? agora, enquanto eles tinham muito, do que diz respeito, a dom, eles também tinham muito, no que diz respeito, a carne, então no capítulo 3, Paulo vai dizer, eu não vos pude, falar, como a espirituais, como nosso irmão, mencionava hoje pela manhã, como neumáticos, aqueles que andam, segundo o espírito, não, esses infelizmente, não são vocês, meus filhos, vocês não são, espirituais, vocês são carnais, então embora eu, quisesse, vos dar um alimento, mais sólido, não pude, porque não, podias, suportá-lo, porque ainda, sois carnais, ele vai explicar, porque, porque entre vós, há entre vós, ciúmes e contendas, e escute isso, andais, segundo, os homens, e sabe, que homens, são esses, que ele mencionou, certamente, deveriam haver outros, certamente, haviam, porque ele fala, dos obreiros, fraudulentos, e dos falsos apóstolos, estavam perturbando, essa, comunidade, de discípulos, do Senhor, a igreja dos corintios, mas, eu não tenho dúvida, particularmente, de que, quando ele diz, andais, segundo os homens, ele incluiu aí, os que eram verdadeiros, servos de Cristo, porque havia o grupo, que dizia, nós apreciamos Apolo, e Apolo, é eloquente, é poderoso, nas escrituras, nós somos, de Apolo, havia outros, que diziam, nós somos de Pedro, porque afinal de contas, nem Apolo, nem Paulo, foram apóstolos, diretos de Cristo, mas, Cefas, sim, ele foi um dos doze, apóstolos do Cordeiro, então, eu sou de Cefas, e outros diziam também, eu sou de Paulo, e outros, não, vocês estão todos errados, eu sou de Cristo, então, ele vai dizer, vocês andam, segundo homens, o que ele diz, no capítulo 3, bem ao final, escute isso também, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja a vida, seja a morte, sejam poderes, seja a morte, seja a vida, tudo, é vós, tudo é para vós, vocês não são de ninguém, vocês são de Cristo, todos, e tudo que é de Cristo, para vós, através desses servos, é vós, Paulo é vós, Apolo é vós, Cefas é vós, a vida é vós, a morte é vós, tudo é vós, e vós, de Cristo, e Cristo de Deus, não é maravilhoso? meus amados irmãos, então, esse é o panorama, então medite, isso, e peça ao Senhor, que traga clareza para você, não há ninguém, no corpo de Cristo, que não tenha, de alguma forma, recebido um dom, para que ele então, opere, adequadamente, para edificação, do corpo de Cristo, porque no nosso corpo físico, não há nada, que não tenha valor, e sentido, e função, muito menos, no corpo espiritual, de Cristo, poderia haver, mas, o dom, não anulará, a carne, o único instrumento, para anular, a carne, é a cruz, por isso, que quando Paulo escreve, primeiro, os Coríntios, capítulo 4, ele diz, eu vos enviei, Timóteo, primeiro, a Coríntios 4, para que ele, vos faça conhecer, os meus caminhos, em Cristo Jesus, está lá, quais eram os caminhos, de Paulo, em Cristo Jesus, não temos dúvida, o caminho, da cruz, segunda Coríntios, capítulo 1, escute isso, a partir do verso 8, não quero, que ignoreis, a natureza, da tribulação, que nos sobreveio, na Ásia, porque foi, além, das nossas forças, a ponto, de nos desesperarmos, da própria vida, contudo, já, em nós mesmos, tivemos, a sentença, de morte, Paulo está falando, do operar da cruz, na vida deles, para que, nós, não confiemos, em nós, mesmos, mas, no Deus, que ressuscita, ou vivifica, os mortos, é isso, que ele chamou, em Filipenses 3, como citamos, de experimentar, o poder, da sua vida, de ressurreição, para sustentar, o fraco, Paulo, o pequeno, Paulo, o dependente, Paulo, foi, em fraqueza, temor, e grande tremor, que eu estive, entre vós, para que a minha palavra, a minha pregação, não fosse, uma exibição, de sabedoria humana, mas sim, do poder de Deus, para que, então, a vossa fé, não se apoiasse, em sabedoria humana, mas sim, no poder de Deus, que riqueza, meus irmãos, nós temos, essas duas cartas, enviadas, a uma igreja, carnal, que privilégio, nós termos, essas duas epístolas aqui, então, vamos buscar, entrar agora, nesse capítulo 11, por isso, tudo que já falamos, ele vai dizer, eu, zelo, por vós, com o zelo, de Deus, o que nós lemos, em João capítulo 2, quando nosso Senhor, purificou o templo, a casa de Deus, lembraram-se, os seus discípulos, que está escrito, o zelo, a mesma palavra, a mesma expressão, ela tanto, pode ser usada, no sentido positivo, quanto, no sentido negativo, no sentido negativo, ela significa, ciúmes, e também inveja, no sentido negativo, mas ela é a mesma palavra, também é usada, no sentido positivo, no sentido de ter, esse fervente, ardor, de cuidado, zelo, zelo, por vós, com zelo de Deus, então, essa é a primeira coisa, por quê? Porque a vida, desse servo, que era um nada, eu sei, que de mim mesmo, eu nada, sou, ele disse isso, também, aos corintios, segundo aos corintios, capítulo 10, então, o coração, desse vaso, foi unido, ao coração, do seu senhor, de tal forma, que o zelo, da casa, de Deus, que consumiu o senhor, consumia também, o apóstolo Paulo, então, meus amados irmãos, nós estamos vendo aí, essa união, tão íntima, que irmão, e irmã, amados, o senhor deseja, que cada um, de nós, seja participante, deste zelo, porque nós, não estamos, em um clube, de fraternidade, nós, não estamos, em uma sociedade, com fins beneficentes, nós, não estamos, em um clube, de amigos, nós, estamos, na casa, de Deus, que é a igreja, do Deus vivo, coluna, e baluarte, da verdade, e quando, ele escreve, para Timóteo, aí, estão suas últimas, cartas, ele vai dizer, eu quero, que você, saiba, como se deve, proceder, na casa, de Deus, então, ele vai dizer, tanta coisa, que diz respeito, a esse zelo, nós, podíamos abordar, esse texto, de segunda, Coríntios 11, no prisma, de primeira, e segunda, Timóteo, e isso, seria maravilhoso, porque lá, está o clímax, do zelo, de Paulo, pela igreja, do zelo, de Paulo, pelo testemunho, do Senhor, estão, naquelas suas duas, aquelas três, na verdade, epístolos finais, pastorais, especialmente, em segunda, Timóteo, guarda o Evangelho, prega o Evangelho, sofre pelo Evangelho, é o tema, de Paulo, e segunda, Timóteo, zelo, da tua casa, me consumirá, agora, o que mais, nós temos, nessa sequência, veja, versículo 2, de segunda, Coríntios 11, eu zelo, por vós, com o zelo, de, Deus, não é o meu, zelo, eu tenho, o privilégio, de compartilhar, com ele, do zelo, dele, pela casa, dele, pelo testemunho, dele, pela obra, dele, pelo povo, dele, pela igreja, dele, eu zelo, por vós, com o zelo, de, Deus, aquele, que lemos, em João 2, refletido, plenamente, na vida, de Jesus, zelo, pela tua casa, que me consumirá, aliás, aquela palavra, consumirá, é muito, significativa, ela, na língua original, representa, uma ave, faminta, comendo grãos, avidamente, uma ave, devorando, grãos, o zelo, da tua casa, me, devorará, é o que, ocorreu, no coração, do nosso Senhor Jesus, e o que ocorreu, no coração, de Paulo, devorados, pelo zelo, na casa, do Senhor, irmãos, vamos fazer perguntas, para nós, o que é, que nos devora, hein, quais, são, as nossas paixões, quais, são, as nossas, ambições, o que, que promove, em nós, aquele, êxtase, interno, o que, pessoas, em si mesmas, coisas, bens, posses, prazeres, deleites, experiências, o zelo, zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que, ou seja, a evidência, desse zelo de Deus, em meu coração, é o que ele está dizendo, é que, eu vos tenho, preparado, vamos parar um pouco, nessa palavra, por um primeiro motivo, assim como, ontem, estudamos uma palavra, que é uma menção, única, em todo o novo testamento, estamos com outra aqui, e todas as vezes, irmão, que você se deparar, com uma menção, única, gaste tempo, vá, as concordâncias bíblicas, vá, estudar essa palavra, e, o sentido dela, vai se tornar, cada vez mais claro, profundo, precioso, então, aqui está, essa palavra, preparado, ela tem dois sentidos, palavra no original, harmodzo, significa, sentido dela, em primeiro lugar, então, lembre-se, é uma menção única, você não vai encontrá-la, então, em outro lugar, para que você possa ver, em que, em que, em que, em outro sentido, ela foi traduzida, porque é uma menção, única, exclusiva, digamos, especialmente, preparada, pelo Espírito Santo, para trazer uma ideia, claríssima, e o que significa, então, essa palavra, traduzida aí, como preparado, primeiro, ela fala do trabalho, de um carpinteiro, olha isso, que está ajustando, trabalhando, aparelhando, é a linguagem, que os carpinteiros usam, aparelhar, uma tábua, aparelhar, uma madeira, não é assim? então, essa palavra, é usada, para o trabalho, do carpinteiro, que aparelha, vigas, colunas, traves, de uma casa, fazendo amarração, isso é importante também, essa palavra amarração, porque esse, harmodzo, a palavra que derivaria, no nosso português, seria, harmonizar, harmonizar, então, em primeiro lugar, esse carpinteiro, trabalhando, que figura bonita, não é? Nosso Senhor, foi, um carpinteiro, não apenas o filho, do carpinteiro, então, o trabalho, desse carpinteiro, preparando, aparelhando, essas tábuas, para edificar, uma casa, que lindo, meus irmãos, você tem alguma dúvida, aqui, falando em termos, dos vasos, usados pelo Senhor, aqui está, Paulo, foi ele mesmo, você não precisa, ter nenhuma dúvida, porque não resta, nenhuma dúvida, ele foi, afora, o nosso Senhor Jesus, é claro, o maior carpinteiro, da casa de Deus, foi o carpinteiro, que teve a visão, mais alta, do significado, da igreja, hoje pela manhã, um dos irmãos, comentou, sobre a epístola, aos efésios, considerada, por todos, os estudiosos, da bíblia, unanimemente, desde, 20 séculos, a epístola, mais elevada, do novo testamento, que mais claramente, descortina, o eterno, propósito, de Deus, em Cristo, Jesus, não é? então, esse é o primeiro sentido, dessa palavra, harmonizar, adequar, preparar, também, como está aí, na nossa versão, eu vos tenho, preparado, eu vos tenho, harmonizado, eu vos tenho, aparelhado, e aparelhar, é um trabalho, muito interessante, não é? Toma-se aquela, plana, não é assim? Afiada, coloca-se sobre a tábua, e vai fazendo, aquele trabalho, não é? de aparelhá-la, é isso que o Espírito Santo, faz, na igreja, na casa de Deus, tanto diretamente, nos nossos corações, quanto usando, vasos, uns, na vida de outros, para fazer esse trabalho, inigualável, sublime, aparar arestas, tirar os, calombos, os calombos, os nódulos, não é? então, está aí, o primeiro sentido, dessa bonita palavra, agora, veja que interessante, uma citação, embora, no grego, do novo testamento, essa palavra, só ocorra aí, aqui é uma outra, linha de estudo, que você, que ama as escrituras, devia fazer, é buscar, as palavras, que ocorrem, no grego, do novo testamento, também, na septuaginta, que é a versão, grega, do velho testamento, são os 39 livros, do velho testamento, em grego, trazidos para o grego, a versão dos 70, porque aí, você pode encontrar, alguma ajuda também, porque embora, aquela palavra, seja a única, menção, no novo testamento, ela pode ter, às vezes, às vezes, não tem, nenhuma ocorrência, na septuaginta, mas, às vezes, tem, então, quando tem, você vai encontrar, um pouco mais de luz, porque esse mesmo termo, grego, foi usado, para traduzir, o hebraico, do velho testamento, na septuaginta, compreendeu? Então, tem, quatro ou cinco menções, dessa palavra lá, nós não vamos a elas, precisamos avançar, mas, eu quero citar, uma, uma delas, provérbios, 8.30, uma menção maravilhosa, provérbios 8, fala sobre, a sabedoria, com S maiúsculo, se referindo ao Senhor Jesus, aquele que, estava com, Deus, quando nada havia, então, provérbios 8.30, diz, eu estava com ele, quando nada havia, nada criado, então, essa sabedoria, está falando, sabedoria, com S maiúsculo, é Cristo mesmo, Paulo escreveu, nos primeiros Coríntios, 1.30, vai dizer, ele, Cristo, se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, não é assim? Aos Colossenses, capítulo 2, em Cristo, estão ocultos, todos os tesouros, da sabedoria, então, quem fala, em provérbios 8, é a sabedoria, com S maiúsculo, Cristo, em provérbios 8.30, vai dizer, que quando nada, então, estava criado, então, eu, é a sabedoria, que está falando, estava com ele, o Criador, Deus, o Pai, e o Filho, eu, estava com ele, e aí você vai encontrar a expressão aí, e eu era o seu arquiteto, está vendo essa palavra bonita aí? Arquiteto, foi a palavra usada, esse, harmodzo, usada para traduzir, o hebraico, de provérbios 8.30, o hebraico do Velho Testamento, então, está aí mais um sentido, para você ver, Paulo, se via, como um arquiteto, na casa, de Deus, que a finalidade desse arquiteto, era harmonizar, era colocar as coisas, de maneira equilibrada, ajustadas, ordenadas, equiparadas, para que então, essa construção, fosse linda, fosse aprazível, aliás, é isso que você vai encontrar aí, em provérbios 8.30, eu estava com ele, e eu era, as suas delícias, e encontrava as minhas delícias, nos filhos dos homens, não é maravilhoso irmão? Fala da relação de Cristo com o pai, e de Cristo com, sua casa, a sabedoria, edificou, a sua casa, lavrou, as suas sete colunas, que tema esse, não é? Então, esse é o primeiro sentido. Segundo sentido, união conjugal, dessa mesma palavrinha, ramodzo, união conjugal. Em que sentido, então, Paulo usa essa palavra? Se você observar, e talvez você tenha aí, essa versão, você vai encontrar, essa designação, por exemplo, na King James, e outras versões, também em inglês, e certamente, há versões em português, que vão traduzir assim, segundo a Coríntios 11, 2. Zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho, desposado, ao invés de preparado, desposado, porque esse é um dos sentidos, do termo, ramodzo, que significa, então, não apenas, aquele trabalho, do carpinteiro, de preparar as tábuas, e harmonizar, e edificar a casa, então, aqui está a figura da casa, mas agora, está a figura, da união conjugal, agora preste atenção, não são essas, as duas metáforas, preferidas de Paulo? A casa de Deus, incluindo o assunto, do corpo de Cristo, né? Claro, e, a noiva, a virgem pura, Efésio capítulo 5, que é capítulo precioso, aquele, quando ele compara, a relação de Cristo, com a igreja, com o marido, e a sua esposa, então, a figura da casa, e a figura, da união conjugal, agora, na união conjugal, o que é importante, nós vermos aqui, é que aqui, de novo, essa palavra, se aplica, de duas maneiras, a primeira delas, unir-se, a alguém, então, quando Paulo escreve, aos corintios, eu vos desposei, ele está dizendo, eu tomei vocês, literalmente, como, minha esposa, eu vos desposei, primeiro sentido, agora, vamos ver o complemento disso, o outro sentido, essa mesma palavra, significa, dar alguém, em casamento, a outrem, agora, temos que combinar, os dois sentidos, porque a igreja, não é esposa de Paulo, a igreja, é esposa de Cristo, mas, ele, descreve, a relação dele, com a noiva de Cristo, tão íntima, que ele, então, usa essa palavra, para si mesmo, ele diz, eu, vos, desposei, mas, ele não parou aí, não é? Como o versículo continua, eu vos desposei, para vos apresentar, a um, só, esposo, são dois esposos, não é Cristo e Paulo, é só Cristo, mas, eu vos desposei, para vos apresentar, como uma virgem pura, para um só esposo, que é Cristo, meus irmãos e irmãs, não há, uma ocupação, mais sublime, nessa terra, não há, e graças ao Senhor, todos nós, irmãos ou irmãs, não importa, se você olha para você, e diz, não, comigo não é assim, não, eu sou um nada, não, eu sou, último dos últimos, dos últimos, cuidado irmão, com falsa humildade, cuidado, ela é tão terrível, quanto o orgulho, são dois polos, da mesma moeda, porque, quando nós pensamos, como acabei de dizer, nós estamos desprezando, vilipendiando, a graça de Deus, que nos foi dada, porque, cada um de nós, foi colocado, no corpo de Cristo, como um servo, para edificação, da casa de Deus, e para cumprir, o mesmo propósito, cada um, na sua medida, porque as medidas, são diferentes, sem dúvida, recebida, mas o que importa, para o Senhor, não é a medida, nunca, o que importa, para o Senhor, é a fidelidade, a medida, recebida, e isso nos toca, profundamente, de novo, primeiro aos Coríntios, mais uma vez, capítulo 4, o que se requer, dos despenseiros, é que cada um deles, seja encontrado, fiel, fiel, a medida, recebida, então, Paulo, desposou, a igreja, para, apresentá-la, prepará-la, para apresentá-la, a um só esposo, que é Cristo, que coisa preciosa, amados irmãos, eu gostaria, de repetir isso, irmão e irmã, essa, esse também, é um encargo teu, não importa, meus irmãos, se quanto a nossa família, quanto a nossa relação conjugal, mais pessoal, está tudo tão bem, o Senhor tem sido, tão gracioso conosco, lutas, pressões, tribulações, não é? Mas ele ali, vale da sombra da morte, muitas vezes, mas, o lugar apropriado, para experimentar o, estás comigo, então, que privilégio, é vivermos, essa qualidade, de vida, mas pense bem, o propósito do Senhor, vai muito, além, das nossas famílias, propósito do Senhor, é a sua família, sabe irmãos, as vezes, falando com muita gentileza, percebo, um uso inadequado, de duas palavras, que eu gostaria de, buscar ajudar aqui, que não podem ser aplicadas, para nenhuma vida individual, de ninguém, primeiro, a palavra, noiva, nunca, essa palavra, pode ser aplicada, para um indivíduo, ninguém pode dizer, eu sou, noiva, de Cristo, porque a noiva, de Cristo, é coletiva, é um corpo, nós somos, parte dela, membros dela, segunda coisa, a palavra, candeeiros, candeeiros, não está correto, dizer Senhor, passei, aqui, no meio, dos teus, candeeiros, como se cada um, de nós, fosse um candeeiro, estritamente falando, também está equivocado, porque o candeeiro, é coletivo, sempre, coletivo, é isso que nós vemos, na carta, sete igrejas, então, cada testemunho, de Deus, seja numa aldeia, seja num pequeno grupo, doméstico, não importa o tamanho, em nenhum lugar, cada pequeno grupo, reunido, realmente, debaixo do nome, do Senhor Jesus, é um candeeiro, ou devia ser, um candeeiro, coletivo, se permite-se ser, aparado, espevitado, pelo Senhor, então manterá, sua luz brilhante, mas o candeeiro, é coletivo, eu não sou um candeeiro, e nem você, porque o candeeiro, é coletivo, então, vamos seguir, um pouquinho mais, isso quanto a palavra, harmodzo, o trabalho, do carpinteiro na casa, o trabalho, de alguém, confiando, um pai, por exemplo, confiando sua filha, a alguém, a palavra usada, é harmodzo, ele está entregando, a sua filha, para uma união conjugal, e, significa, a própria união conjugal, unir-se, a alguém, conjugalmente, por isso, Paulo falou, repetindo, eu, vos tenho, desposado, mas não é porque, vocês são meus, eu vos tenho, desposado, para vos apresentar, como virgem pura, a um, só esposo, que é Cristo, ainda, dentro desse prisma, você se lembra, abra sua Bíblia, por favor, seria bom, que, nós lêssemos, e não só, citássemos, o texto, é extremamente conhecido, mas, eu gostaria, que você olhasse, para sua Bíblia, e lesse, João, capítulo 3, veja aqui, uma ilustração, muito precisa, do que, Paulo expressou, em 2 Coríntios 11, quando ele diz, que desposou, a igreja, para prepará-la, para Cristo, apresentá-la, a Cristo, João, capítulo 3, há uma narrativa, do evangelista, sobre, João, o Batista, um testemunho, sobre o ministério, de João Batista, e é dito assim, no verso, 28, vós mesmos, João 3, 28, vós mesmos, sois testemunhas, de que, eu vos disse, eu, não, sou, o Cristo, mas, fui enviado, como seu, precursor, o que tem, a noiva, preste atenção, o que tem, a noiva, é o noivo, o amigo, do noivo, aqui está, uma descrição, muito bonita, para nos ajudar, a entender, o que Paulo, quis dizer, com a palavra, harmodzo, quando ele, aplicou, a essa questão, de dar-se, em casamento, aplicou, a união, conjugal, aplicou, a esse, desposamento, que então, ele fez, para com a igreja, para apresentá-la, a Cristo, como uma virgem pura, como ele se via, Paulo, assim como foi dito, a respeito, de João Batista, ele, se descreveu, como sendo, o amigo, do noivo, agora um detalhe aqui, vamos terminar, de ler o verso, e falando sobre o detalhe, o amigo do noivo, que está presente, e, o ouve, que importante, o ouve, porque afinal de contas, as palavras, que ele vai falar, para a noiva, são as palavras, que ele ouve, do noivo, não é? O que interessa, para a noiva, ouvir as palavras, do amigo do noivo, simplesmente, as que ele, quisesse, pronunciar, nada, o que interessa, para a noiva, são as palavras, do noivo, então, o amigo do noivo, que está presente, e o ouve, muito, se regozija, por causa, da voz, do noivo, que bonita expressão, voz do noivo, também, porque, quando perguntaram, para João, quem ele era, quem é você, ele disse, eu sou, uma voz, uma voz, que clama, no deserto, preparai, o caminho, do Senhor, endireitai, no ermo, vereda, a nosso Deus, uma voz, que clama, no deserto, essa voz, do deserto, ouvia, e ouviu, muito bem, a voz, do noivo, então, se alegrava, ouvir sua voz, e, por isso, ele conclui, essa alegria, porque agora, o noivo estava ali, foi ele, que teve o privilégio, João Batista, de, como que, estender o seu dedo, assim, as margens do Jordão, e dizer, eis, o cordeiro, de Deus, que tira, o pecado, do mundo, milhares, se não milhões, de cordeiros, tinham sido, imolados, no Velho Testamento, todos, são, figura, e, sombra, Isaac, fez a pergunta, caminhando, com Abraão, para Moriá, onde, está, o cordeiro, para o holocausto, dois mil, anos, depois, queridos irmãos, irmãs, João Batista, quem vai estender, o seu dedo, e dizer, chega de sombras, chega de figuras, chega de cordeiros, eis, o cordeiro, de Deus, que tira, o pecado, do mundo, e lembre-se, a pergunta de Isaac, meu pai, eu vejo, o lenho, e o cutelo, mas, onde está, o cordeiro, para o holocausto, dois mil, anos, depois, João Batista, respondeu, a pergunta, mais importante, do velho testamento, graças ao Senhor, então, essa alegria, já, se cumpriu, em mim, e finalmente, verso 30, convém, então, se ele é o precursor, e não, o arauto, com A maiúsculo, se ele é o amigo do noivo, e não, o noivo, então, com o que ele se regozijava? Com o fato, de que ele cresça, e que eu, diminua, que lindo, irmãos, esses versos, refletem muito bem, a missão, e o coração, do apóstolo Paulo, descrito, em 2 Coríntios, capítulo 11, agora, um detalhe, sobre o amigo do noivo, que também, me parece muito interessante, três coisas, primeiro, o amigo do noivo, era responsável, por todo, o assunto, preparatório, para a cerimônia, conjugal, muito interessante, tudo, que conceria os arranjos, tudo, que conceria o ambiente, toda a preparação, era a responsabilidade, do amigo do noivo, era entregue, a ele, segunda coisa, ele era responsável, pelo preparo, da noiva, claro, que esse preparo, era feito, por outras mulheres, havia toda uma, uma etapa, para isso, todo um processo, mas ele era o responsável, por toda a supervisão, porque ele é o amigo, do noivo, e a última coisa, então, que é dita aí, ele se regozijava, quando ouvia, a voz do noivo, irmão, com relação a esse assunto, de desposar a igreja, por favor, abra comigo, o livro de Isaías, Isaías 62, vamos ler alguns versículos, desse capítulo, para termos uma ideia, mais clara, do que significa, esse desposar a noiva, que é então, na medida, de cada um de nós, queira o Senhor, que isso seja, cada vez mais, consumidor, devorador, também, nos nossos corações, que aprendamos, a não viver, para nós mesmos, mas, quando nós lemos, essas palavras, de Isaías 62, esse assunto, de desposar a igreja, responsabilidade, de cada um de nós, fica ainda mais claro, olha que linguagem linda, Isaías 62, por favor, acompanhe aí, vamos ler, os sete primeiros versículos, por amor de Sião, não me calarei, por amor, de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia, a sua justiça, como um resplendor, e a sua salvação, como uma tocha acesa, não é exatamente, o espírito de Paulo, em 2 Coríntios 1, não é o zelo de Deus, ardendo no coração, de Isaías, as nações, verão, a tua justiça, e todos os reis, a tua glória, e serás chamado, por um nome novo, que a boca do Senhor, designará, serás, uma coroa, de glória, na mão do Senhor, um diadema real, na mão, do teu Deus, nunca mais, te chamarão, desamparada, nem a tua terra, se denominará, jamais, desolada, mas, chamar-teão, minha, delícia, no hebraico, refzibah, que significa, o meu prazer, está, nela, meu prazer, está, nela, será, chamar-teão, minha, delícia, e a tua terra, desposada, ou casada, deu lá, casada, porquanto, o Senhor, se, delicia, delicia, em ti, e a tua terra, se, desposará, preste atenção, desposará, eu vos tenho, desposado, para vos apresentar, como virgem pura, a mesma expressão, o mesmo coração, o mesmo ardor, no coração de Israel, para com o povo, da aliança de Deus, no Velho Testamento, seguindo, porque, como o jovem, esposa, a donzela, assim, teus, filhos, filhos de quem? Filhos de Sião, verso 1, por amor de Sião, eu não me calarei, por amor de Jerusalém, eu não me aquietarei, teus filhos, te, desposarão, a ti, como o noivo, se alegra, da sua noiva, assim, de ti, se alegrará, o teu Deus, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia, e toda noite, jamais se calarão, vós, os que fareis, lembrado, o Senhor, não, descanseis, nem deis, a ele, descanso, até que, restabeleça, Jerusalém, e aponha, por objeto, de louvor, na terra, é claro, que no sentido, primário, e literal, esse é o ardor, de Isaías, pelo testemunho, de Deus, na nação de Israel, não vamos, espiritualizar, o texto, mas é, óbvio, também, por causa, das escrituras, do novo testamento, que nós temos, que todo esse zelo, está aplicado, para alguém, muito maior, do que Israel, o povo celestial, de Deus, a noiva de Cristo, a igreja, composta, tanto de judeus, que creram, como de gentios, que creram, sem nenhuma distinção, entre eles, não é? Então, o verso 5, é o verso, para o qual, especialmente, eu gostaria, de chamar a atenção, os filhos, de Jerusalém, ou os filhos, de Sião, estão, despozando, Jerusalém, e Sião, não é tão claro, irmão? Cada um, de nós, é chamado, para despozar, a igreja, assim como, Paulo, despozou, a igreja, que o Senhor, nos ajude, a compreender, o amplo, significado disso, Paulo, compreendeu, de tal forma, meus irmãos, que nas suas epístolas, ele registra, a sua compreensão, disso, de modo, tão precioso, em tantos textos, por exemplo, Filipenses 2, ele vai dizer assim, se há, alguma, consolação, em Cristo, se há, entranhados, afetos, olha a expressão dele, afetos, viscerais, se há, entranhados, afetos, e misericórdias, eu vos rogo, que penseis, a mesma coisa, que tenhais, o mesmo amor, que sejais, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais, por partidarismos, ou vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja, uns dos outros, não tenha, cada um em vista, o que é propriamente, seu, um golpe, no egocentrismo, não é? comigo está tudo bem, então tudo está bem, não é? não tenha cada um em vista, o que é propriamente seu, senão cada qual, o que é dos outros, considere cada um, os outros, superiores, a si mesmos, e não inferiores, tende em vós, a mesma mentalidade, que houve também, em Cristo Jesus, que passagem, maravilhosa, não é? então, meus irmãos, esse é o assunto, dessa palavra, harmodizo, que o Senhor fale mais, aos nossos corações, nós também, fomos chamados, para sermos, carpinteiros, na edificação, da casa de Deus, e nós também, fomos chamados, para sermos, os desposadores, os que desposam, a igreja, cumprindo, a medida, daquilo que ele nos deu, a medida da graça, que ele nos tem dado, para, o aperfeiçoamento, dos santos, da casa de Deus, para apresentar, a si mesmo, igreja gloriosa, essa mesma expressão, que ele usa aqui, desposar a igreja, para, apresentá-la, apresentá-la, como virgem pura, um e só esposo, que é Cristo, ele vai usar em Efésios 5, Cristo amou a igreja, e a si mesmo, se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água, pela palavra, para a apresentar, olha aí a palavra de novo, agora se referindo a Cristo, a mesma, que se refere a Paulo, que ele usa, referindo-se a si mesmo, para apresentar, a si mesmo, uma igreja gloriosa, essa expressão gloriosa, textão conhecido, de todos nós, para a apresentar, para si mesmo, uma igreja gloriosa, ela é usada, em Lucas, quando ele faz, a descrição, quando o Senhor Jesus, Lucas narra, ele faz a descrição, do ministério de João Batista, e diz assim, o que vocês foram ver, no deserto, vocês foram ver, o que, um caniço, agitado pelo vento, o Senhor diz, não, vocês foram ver, e ouvir, um profeta, e mais do que um profeta, porque dentro, de nascido de mulher, ninguém, foi maior do que João, pelo simples motivo, de que João, foi o precursor, do Cristo, por isso, ele foi o maior, de todos os profetas, então, ele vai dizer assim, seguindo, vocês foram ver, um caniço, agitado pelo vento, vocês foram ver, um homem, vestido, em trajes, luxuosos, aí ele vai dizer, aqueles que se vestem, em trajes luxuosos, assistem, nos palácios, e não no deserto, então, aquela expressão, trajes luxuosos, que o Senhor, à frente, vai dizer assim, os que se vestem, magnificamente, ou algumas versões, em trajes luxuosos, em outras versões, os que se vestem, magnificamente, em outras ainda, os que se vestem, esplendidamente, magnificamente, esplendidamente, é a mesma palavra, usada em Efésios 5, para esse adjetivo, gloriosa, aplicada, à igreja, você entendeu? Então, o texto está dizendo assim, para, lavá-la, com a lavagem de água, pela palavra, para apresentá-la, a si mesmo, uma igreja, vestida, esplendidamente, uma igreja, vestida, magnificamente, uma igreja, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa, e sem defeito. Então, vamos para mais um passo. Cinco expressões, gostaria de mencionar, e até onde o tempo nos permitir, vamos meditando sobre elas. cinco expressões, que designam, o que Paulo chamou, em 2 Coríntios 2, de simplicidade, que é devida a Cristo. Então, para que você não se perca, vamos voltar a 2 Coríntios 11, por favor, abrindo novamente, nossas Bíblias. 2 Coríntios 11, 3, A parte final, então, do verso, diz assim, assim também, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, sejam corrompidas, as vossas mentes, e se apartem, da simplicidade, e pureza, devidas, a Cristo. Ontem, já enfatizamos isso, e é importante repetir. Aqui, neste texto, simplicidade, não se refere, a uma qualidade, que há, em Jesus Cristo. É óbvio, que, essa qualidade, foi demonstrada, na vida dele, com S maiúsculo. Nosso Senhor, foi o, simples, simples de coração, simples de motivo, e lembre-se que a palavra simples, significa, sem dobra, sem dobra, ele foi, o simples, como sendo, o servo, do Senhor. Só que, neste versículo, essa simplicidade, não se refere, a simplicidade dele, mas se refere, a simplicidade, daqueles, que pertencem a ele. Então, Paulo está dizendo, Satanás, é astuto, ele é ardiloso, então, ele enganou a Eva, com a sua, sutileza, é outra palavra, para astúcia, é a mesma coisa, ele enganou a Eva, com a sua sutileza, então, eu temo, eu receio, que ele corrompa, as vossas mentes, veja que o, o alvo aqui, é a igreja, não está falando de Cristo, ele corrompa, as vossas mentes, e afastem, afastem, vocês, o diabo, afaste vocês, da simplicidade, que é devida, a Cristo, compreendeu bem? a simplicidade, que é, para com, Cristo, então, isso precisa ficar muito claro, para nós não fazermos confusão, nesse texto, então, eu gostaria de meditar, até onde for possível, cinco expressões, dessa simplicidade, e agora, meus irmãos, antes de iniciarmos isso, nós não estamos interessados, em estudo bíblico, nós estamos interessados, em meditar, na palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor, possa, penetrar os nossos corações, como, faca, afiada, de dois gumes, e todos, nós, possamos ser sondados, à luz do que significa, simplicidade, quem sabe, onde foi, que perdemos, a simplicidade, lembra da palavra, do Senhor, para a igreja de Éfeso, que foi lembrada, hoje pela manhã, tenho, porém, contra ti, abandonaste, o teu primeiro amor, lembra-te, lembra-te, depois, de onde, caíste, qual foi o ponto, qual foi o motivo, será que houve um evento, uma circunstância, em que você, se escandalizou, de mim, será que houve um tempo, em que você, quem sabe, sofreu uma perda emocional, e você se escandalizou, com os meus métodos, perguntas, que precisamos fazer, para nós, meus amados irmãos, sabe porquê, muitas vezes, assim foi com João Batista, João Batista, não deixou, de reconhecer, que Jesus era o Messias, não se engane, João Batista, não se escandalizou, com Cristo, não se engane, não torça, aquelas palavras, lá dos evangelhos, João Batista, se escandalizou, sim, com os métodos, do Senhor, porque ele, também, João Batista, ele esperava, um Cristo, triunfante, assim como os discípulos, e o Cristo, que foi revelado, na sua primeira vinda, foi o nosso, redentor, o Cristo, grão de trigo, que veio na terra, para morrer, para que não ficasse só, para que fosse oferta, pelo pecado, então, assim como todos os discípulos, e também João Batista, eles se escandalizaram, não de Cristo, mas se escandalizaram, dos métodos, de Cristo, quanto a João Batista, por exemplo, se ele é o Messias, se ele é o libertador, se ele é ungido de Deus, se é ele que veio promover a paz, e o reino de Israel, por que o precursor dele, está sofrendo cadeias, por que? Ele se escandalizou, dos métodos, do Senhor, então meus irmãos, que nossos corações, sejam examinados, nesse assunto, da simplicidade, então vamos lá, com relação a essa palavra, primeiro significado, simplicidade, significa, sinceridade, sinceridade, primeira coisa, a palavra usada aqui, se você fizer aí, o seu exame também, na língua original, é a palavra, se formos transliterar, ela seria escrita assim, aplotes, a pronúncia no grego, aplotasse, então, essa palavra, aplotasse, significa, ser, sem, dobrar, que sentido interessante, ser, sem, dobra, detalhes, sobre essa palavra, a ideia dela, quando um tecido, é dobrado, para se fazer uma bainha, então digamos, o tecido, está indo, em uma determinada direção, não é? então chegou um ponto, em que ele, foi dobrado, então essa palavra, aplotasse, significa, ser, sem, dobra, liso, sem, viés, sem, dobra, essa palavra também, é usada muito, de modo muito corriqueiro, entre nós, viés, uma, interpretação, enviesada, um conceito, enviesado, nós queremos dizer, um tanto torcido, um tanto conduzido, um tanto preconceito, conceituoso, enviesado, não é? Então ser simples, ou simplicidade, significa ser liso, sem dobra, é o sentido mais literal, agora o que é então, quais as implicações disso? E aí voltamos, primeiro lugar, sinceridade, exemplo, essa palavra aí, e derivações dela, é usada por exemplo, no último verso de Paulo, na epístola aos Efésios, Efésios capítulo 6, último verso, diz assim, a graça seja, com todos aqueles, que amam, sinceramente, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, amam o Senhor Jesus, sem viés, amam o Senhor Jesus, sem maci, sem senões, compreende? amam sinceramente, ao Senhor Jesus Cristo, amam com simplicidade, amam sem dobra, amam sem viés, amam sem questões, amam sem perguntas, amam sem ver nele, pedras de tropeço, aliás, esse é um dos sentidos, que vamos colocar mais tarde, desse termo também, simplicidade, então, sinceridade, é o primeiro sentido, olha essa, essa mesma palavrinha, aqui na carta aos Coríntios, por favor, 2 Coríntios capítulo 2, abra rapidamente, para podermos avançar, 2 Coríntios 2,17, 2,17, porque nós não estamos, como muitos, outros, mercadejando, a palavra de Deus, ou misturando, adulterando, a palavra de Deus, antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, e agora está, veja, com, sinceridade, a mesma expressão, do capítulo 11, simplicidade, devida a Cristo, falamos com sinceridade, e da parte do próprio Deus, então, aí está o primeiro sentido, o que é sinceridade então? Sinceridade, é ser sem cera, é ser sem mistura, é ser sem disfarce, sem máscaras, amam o Senhor Jesus, sem disfarce, amam o Senhor Jesus, sem máscaras, sem hipocrisia, sinceridade, segundo sentido, tão precioso, singeleza, singeleza, meus irmãos, essa é uma qualidade, de espírito, essa é uma qualidade, de coração, que é profundamente atrativa, singeleza, deixa eu mostrar para os irmãos um texto, um ou dois, Atos 2, 46, hoje também nós ouvimos, graças ao Senhor, alguma meditação sobre esses primeiros capítulos de Atos, Atos 2, 46, diz assim, a vida de nossos irmãos, no início da história da igreja, capítulo 2, verso 46, de Atos, diariamente, perseveravam, unânimes no templo, partiam pão, de casa em casa, e tomavam, as suas refeições, com, alegria, e, singeleza, de coração, sabe meus irmãos, para que nós, como corpo de Cristo, possamos realmente agradar, o Espírito Santo e não ofendê-lo, esse assunto diz respeito, até mesmo, às nossas refeições, meus amados irmãos, nós já vivemos, tempo no Senhor suficiente, para saber, o estrago, que foi provocado, no corpo de Cristo, em algumas famílias, na vida de seus filhos, dos pais, para com seus filhos, pelo simples motivo, de que quando se reuniam, para as refeições, o assunto era, falar, dos irmãos, aquele irmão, é complicado, aquele irmão, é isso, outro irmão, é aquilo, aquele nunca entende, aquele só dá problema, e o outro é isso, e o outro é aquilo, tomavam, as suas refeições, com alegria, e singeleza, de coração, oh meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude, quanto nós temos, a aprender nesse assunto, não é? Tchau capítulo 3, vai dizer assim, esse órgão, precioso, que o Senhor colocou aqui, dentro da nossa boca, que nenhum, outro ser criado, tem, terreno, e os anjos, tem a sua linguagem celestial, não é? Essa é a linguagem deles, dos seres criados, terrenos, ninguém possui, a linguagem, de comunicação, de animais, é extremamente, irrisória, rudimentar, por mais que cientistas, queiram nos dizer, que as baleias, tem uma maneira de comunicar, que é algo assim, impressionante, quem sabe nós temos que aprender, a língua da baleia, não é? Mas isso é um nada, o Senhor colocou, em nós, como seres criados, a sua imagem, um órgão, aqui dentro, capaz de pronunciar, de pronunciar-se, de duas maneiras, só de duas, fonte de bênção, ou fonte de maldição, fonte de doçura, ou fonte de amargura, um pequeno órgão, põe em chamas, uma pequena fagulha, põe em chamas, tão grande selva, vai dizer, Tiago, a língua, é um mundo, de iniquidade, ele vai dizer, por outro lado, irmãos, quando o Espírito Santo, desceu, olha que maravilha, o que foi visto, além do vento impetuoso, que foi percebido o som, o som do vento impetuoso, o que mais? E pousou uma língua, como de fogo, como de fogo, não foi de fogo, foi como de fogo, sobre cada um deles, o que isso significa? Que agora, eles teriam esse órgão, dominado, subjugado, pelo Espírito Santo, então, eles poderiam falar do que? O que lemos em Atos 2? Eles estavam falando das grandezas, de Deus, em línguas estranhas, a eles, mas conhecida daquelas nações, que vieram para adorar em Jerusalém, e disseram, mas o que é isso? São pessoas que mal sabem falar o grego koinê, o grego simples, e estão falando, nossas línguas, então, o que terá acontecido? Será que eles estão embriagados? Que maravilha, não é? O Espírito Santo dominando, esse primeiro órgão, que é o mais, difícil, de domar, mas quando domado, ele é o mais, precioso, Tiago capítulo 3, Então, alegria, e singeleza de coração, vamos um pouquinho nessa palavra singeleza, rapidamente, aqui está mais uma única menção, singeleza, aí, Atos 2,46, não aparece em nenhum lugar, do Novo Testamento, somente aí, então, o que é ser singelo, segundo a tradução dessa palavra, o sentido dessa palavra, na língua original, o sentido é, primeiro, ela é uma palavra composta, ela tem um prefixo negativo, como se fôssemos, por exemplo, usar uma palavra em português, vamos tomar a palavra, por exemplo, fásico, então, se nós colocarmos um A, antes, nós temos a palavra afásico, que contraria exatamente o sentido do que é fásico, certo? Morfo e amorfo, certo? Então, essa palavra também tem um sufixo, que denota o seu aspecto negativo, ou um não, não é? Em primeiro lugar, então, o que ela significa em si mesmo, o radical da palavra, muito interessante, significa, não ter algo que aperte o pé, no nosso, na nossa língua, no nosso modo coloquial português, nós diríamos assim, uma pedra no sapato, esse é o sentido literal dessa palavra, singeleza, esses irmãos tomavam suas refeições com alegria, e sem terem nada que lhes apertava o pé, sem ter pedra no sapato, ah, aquele irmão lá, para mim, é uma pedra no meu sapato, não é? singeleza de coração, abra sua Bíblia a favor em João 5, João capítulo 5, olha o que o Senhor disse, a alguns, algumas autoridades religiosas da sua época, João 5, vamos ver desde o verso 40, João 5, 40, verso 39, diz, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim, para terdes vida, eu não aceito glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós, o amor de Deus, preste atenção, eu vim em nome de meu pai, e não me recebeis, se outro vier em seu próprio nome, certamente vós o recebereis, agora escute esse verso 44, como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, sabe por que aceitavam? porque era isso que buscavam, ninguém aceita o que não busca, eles aceitavam glória uns dos outros, porque eles buscavam glória uns dos outros, como podeis vós crer, se aceitais glória uns dos outros, e contudo não, veja, buscais, não buscais, a glória que vem do Deus único, meus irmãos, por que estamos lendo esse texto? porque está um tropeço, a pedra no pé, para que perturbe a singeleza da vida do corpo de Cristo, buscarmos glória uns dos outros, é um impedimento para a fé, como que nós podemos crescer na fé, se nós buscamos glória uns dos outros, singeleza, vou deixar com você, nosso tempo não será suficiente, para tudo, por favor, examine, os primeiros 12 versículos, de 1º Tessalonicenses 2, 1º Tessalonicenses 2, os 12 primeiros versículos, toda uma noite de comunhão, nós necessitaríamos para essa passagem, 12 versículos, divididos em 6 pares, escute bem, para você ter a clareza sobre o texto, são 6 pares, exatamente 6, de 2 em 2, 1º Tessalonicenses 2, de 1 a 12, onde Paulo vai mostrar, graficamente, descrevendo a vida dele com o Senhor, o que é singeleza de coração, então, só para citar os itens, para você, buscar te ajudar, não temos tempo de comentar, se você abrir aí, nos primeiros dois versos, 1º Tessalonicenses 2, 1 e 2, ele vai falar sobre suportar sofrimentos, versos 1 e 2, suportar sofrimentos, versos 3 e 4, ele vai falar sobre o que é ser aprovado por Deus, ele vai dizer que não agia com eles, com uma isca, com um anzol, a palavra que é usada aqui é, dolo, a nossa admoestação, exortação, não procede de dolo, não há uma isca aqui, não há um motivo impuro por trás, o 3º par, versos 5 e 6, exatamente o que já falamos, não busca glória pessoal, versos 5 e 6, versos 7 e 8, ele vai falar sobre, sobre ele ter se dado a eles, dócil, como uma ama, que cuida dos seus filhinhos, e, o último par, versos 10, 11, versos 11 e 12, ele vai falar sobre, fornecer modelos, o modo pelo qual, justa, sensata, piedosamente, vivemos entre vós, e como pai, a seus filhos, nós exortamos, admoestamos, consolamos, para vivermos de modo digno de Deus, 12 versículos, em 6 pares, mostrando o que é singeleza, meus irmãos, o que é servir ao Senhor, com singeleza, então, vamos seguir, terceiro sentido, dessa palavra, já estamos, concluindo, coesão, raplotasse, simplicidade, significa, coesão, o que é coesão? Tudo, digamos assim, tudo impele, tudo se move, numa única direção, aqui de novo, nós obtemos a ajuda, de uma palavrinha importante, de Tiago, quando ele diz que, um homem, com um ânimo, dobre, é inconstante, em todos, os seus caminhos, não é assim? E o que significa, literalmente, raplotasse, simplicidade, ser, sem, dobra, o homem, de ânimo, dobre, é inconstante, em todos, os seus caminhos, então, terceiro sentido, dessa palavra, simplicidade, coesão, como nós dissemos, irmãos, vamos nos examinar, será que, nas nossas vidas, tudo, tudo, impele, em um único, sentido, e uma única direção, será? Nossas afeições, se movem, em uma única direção, nossos pensamentos, se movem, em uma única direção, nossos desejos, se movem, em uma única direção, como a corça, suspira, pelas correntes, das águas, assim, minha alma, suspira por Ti, minha alma, tem sede de Deus, do Deus vivo, Salmo 42, Salmo 63, Davi estava no deserto, de Judá, imediatamente, depois de Absalão, ter dado, um golpe de estado, e ter tomado, o trono do seu pai, e havia alguém, que estava caminhando, do lado de Davi, quando Davi, estava montado, sobre seu cavalo, saindo de Jerusalém, para o deserto, de Judá, para um tempo de exílio, e do lado dele, estava um general, do seu exército, e, andando a pé, do lado de Davi, estava um homem, descendente de Saú, que estava amaldiçoando Davi, dizendo que ele era um homem de Belial, e Davi seguindo seu caminho, em direção ao deserto, quieto, mas seu general, nos contentou com isso, e disse assim, meu senhor, disse para Davi, meu senhor, você não quer, que eu passe adiante, e passe a minha espada, no pescoço, desse cachorro morto, para que ele pare, de falar essas bobagens, a respeito de ti, e o que Davi disse, se o senhor, o enviou, para me amaldiçoar, que ele, me amaldiçoe, então é dito, que Davi foi caminhando, e Simei foi amaldiçoando, caminhando, e Simei amaldiçoando, e o texto diz assim, até que chegaram, exaustos, ao Jordão, meus irmãos, será que nos nossos corações, tudo impele, e se move, em uma única direção, por que Davi não abriu sua boca, porque Davi sabia, que trono, e autoridade, são questões ligadas, diretamente, a Deus, quem colocou, o pastorzinho, de ovelhas, ali, foi o senhor, quem ungiu, a cabeça dele, com óleo, foi o senhor, quem o designou, como rei de Israel, foi o senhor, quem tirou, o Saul, do trono, para colocá-lo lá, foi o senhor, então, quando o filho dele, toma o trono, Davi tinha, uma consciência, plena, de que, algo, iria ocorrer, com Absalão, porque Absalão, havia tocado, o trono, de Deus, e não, de Davi, o governo, de Deus, e não, de Davi, tanto é, que quando Absalão, morre, você se lembra, das palavras de Davi, um profundo, um profundo, um profundo, um profundo, um profundo, esse salmo, 63, 63, quando ele estava, caminhando para o deserto, o que ele escreve, ó Deus, tu és o meu Deus forte, talvez, talvez, nós escreveríamos assim, faça justiça, veja o que meu filho fez comigo, usurpou o meu trono, mas ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco, ansiosamente, a minha alma tem sede, não de trono, a minha alma tem sede, de ti, meu corpo, te almeja, numa terra árida, deserto de Judá, para onde ele foi, uma terra árida, exausta, sem água, assim, eu te contemplo, no santuário, para ver a tua força, e a tua glória, porque a tua graça, é melhor, do que a vida, e meus lábios, te louvo, porque tudo, em Davi, se movia, numa única direção, coesão, será que os nossos corações, tem sido assim, sabe meus irmãos, o melhor que nós fazemos, o melhor que nós fazemos, é irmos diante do Senhor, e dizer, Senhor, meu coração, não é assim, Senhor, cria em mim, um coração puro, que se mova, assim, numa única direção, e renova, dentro em mim, um espírito inabalável, foi a oração dele mesmo, Davi, no Salmo 51, coesão, assim como a serpente, enganou a Eva, com a sua astúcia, sejam corrompidas, as vossas mentes, e se apartem, da coesão, tome cada uma, dessas palavras, e ponha lá, no texto de 2 Coríntios 11, a primeira delas, vos apartem, da sinceridade, a segunda, vos apartem, vos apartem, da singeleza, vos aparte, terceiro, da coesão, coesão, quarto, se apartem, sejam apartados, da exclusividade, de afeições, meus irmãos, amados, o que vai nos manter de pé, na vinda do filho do homem, não é, a quantidade, do nosso conhecimento, doutrinário, por mais importante, que ele seja, quão delicioso, é estudar as escrituras, mas, quão árido, seria, estudar as escrituras, se nós não, se nelas, nós não tocássemos, não víssemos, o nosso Senhor, sua face, porque não é estudar, as escrituras, que nos transforma, mas é contemplar, ainda que por espelho, porque não vemos ainda, face a face, contemplarmos, ainda que por espelho, a glória, do Senhor, agora, então, nós somos transformados, de glória, em glória, na sua própria imagem, até o dia, que ele dirá, essa final, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, para isso, nós fomos, chamados, então, meus irmãos, em quarto lugar, penúltimo, simplicidade, é exclusividade, de afeições, significa, que nenhum amante, significa, que nenhuma coisa, significa, que nenhuma pessoa, irá, se interpor, nas nossas afeições, ao nosso Senhor Jesus, exclusividade, de afeições, cantares 5, 10, o meu amado, é alvo, e rosado, o mais distinguido, entre 10 mil, aí mesmo, nesse capítulo 5, no verso 16, diz assim, o seu falar, é muitíssimo doce, sim, ele é, totalmente, desejável, desejável, por inteiro, e o verso, segue assim, tal, é o meu, esposo, ó, filhas, de Jerusalém, se referindo, a essas outras, que não conheciam, a ele, como ela, conhecia, tal, é o meu esposo, Salmo 45, que também, foi lembrado, por um dos nossos, queridos irmãos, pela manhã, de boas palavras, transborda, o meu coração, transborda, ali é, ferve, afeições, também, também, nosso querido irmão, nos lembrava, hoje pela manhã, de Jonathan Edwards, escreveu um tratado, desse tamanho, chamado de, afetos, religiosos, ele era, meus irmãos, um homem, de um cérebro, enorme, ele era um, intelectual, mas, o que ele tem, para deixar, para o povo de Deus, a sua herança, não foi exatamente, seu intelectualismo, foram as suas, afeições, por aquele, que ele amou e serviu, afetos, religiosos, é isso, que designa o cristão, afetos, se o Senhor permitir, amanhã, nós vamos ver, algumas cenas, de afetos, algumas cenas, de devoção, são tantas, teremos, que escolher algumas, porque devoção, irmãos, será, o que nos manterá, de pé, até a vinda, do nosso Senhor Jesus Cristo, devoção, 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 o Senhor Jesus, é o centro, das afeições, de Deus, o Senhor Jesus, é o centro, das intenções, de Deus, o Senhor Jesus, é o centro, das ações, de Deus, então, simplicidade, significa, exclusividade, de afeições, sem competidores, de boas palavras, ferve o meu coração, nós estávamos citando, a minha língua, olha a língua aí, veja o que a língua fala, quando o coração, ferve de afeições, por ele, o que a língua fala, a minha língua, é como pena, de um habilidoso, escritor, o que ele tem a dizer, o que ele vai escrever, tu és, o mais formoso, dos filhos, dos homens, dos teus lábios, se extravasou, a graça, porquê, ele continua, porque Deus, te abençoou, para sempre, não, meus irmãos, esse é o quarto aspecto, ligado a simplicidade, vamos para mais um, e o último, integralidade, então, de novo, aplique, ao texto de Coríntios, eu temo, que assim, como a serpente, enganou a Eva, com a sua sutileza, astúcia, sejam, vossas mentes, corrompidas, e se apartem, da, integralidade, que é devida, a Cristo, é claro, meus irmãos, nosso Senhor Jesus, entregou, tudo, por nós, e nós, essa foi, a experiência, do conde, Sinsendorf, que também foi citado, hoje pela manhã, não é? um nobre, na Morávia, no seu castelo, viu um quadro, naquele quadro, havia uma, um retrato do Senhor, crucificado, e embaixo, havia uma frase assim, isto, eu fiz, por ti, que fazes tu, por mim? ele, ele era um jovem, e a partir dali, o fervor, acendeu-se, no seu coração, quando ele era um meninozinho, de seis, anos de idade, que coisa maravilhosa, irmãos, os caminhos do Senhor, seis anos de idade, ele abria as janelas, do seu castelo, escrevia, nos bilhetinhos, e jogava os bilhetinhos, pela janela, e dizia, Senhor, mando seus anjos, para buscarem as minhas cartinhas, de amor, por ti, seis anos de idade, exclusividade, de afeições, e integralidade, houve um irmão, do século 13, muito antes da reforma, de uma cidade inglesa, chamada, Tichester, Ricardo, de Tichester, ele escreveu assim, três coisas, te peço, ó Senhor, três coisas, eu te peço, não, mas negues, antes que eu morra, ver-te, com mais clareza, amar-te, com mais ternura, e seguir-te, mais de perto, meus irmãos, concluindo então, quando, o avivamento morável, iniciou, nós temos, quase que uma infinidade, de histórias, na biografia, desse movimento, nos relatos, desse movimento, e na biografia, de Zinzendorf, sobre o que ocorreu ali, e há algumas histórias, que ilustram, o significado, de exclusividade, de afeições, e de devoção, que tanto nos impressionam, e nos inspiram, porque foram dadas, por pessoas, tão simples, nenhum erudito, está nessas histórias, aliás, eu não conheço, nenhum erudito, do movimento morável, a não ser, o Zinzendorf, foi, alguns irmãos, ouviam, irmãos simples, moravianos, pregando, e ficavam, muito impressionados, os mais simples, pregando, então, perguntavam, a Zinzendorf, sobre isso, como eles podem, pregar dessa maneira, tão viva, tão cheia, de afeições, pelo Senhor, sabe o que, Zinzendorf respondeu? Ele disse assim, irmão, entre nós, todos somos pregadores, todos, somos pregadores, uma das lindas histórias, que você já deve ter ouvido, foi de uma mãezinha, que tinha, que tinha três filhos, e, eles, tiveram despertado, em seu coração, o desejo missionário, de pregar o evangelho, em outras, nações, e assim foi o primeiro, e não voltou mais, partiu para o Senhor ali, então, a mãe, liberou o segundo, para que ele fosse, também pregar o evangelho, e também, ele partiu ali, então, ela liberou o terceiro, e o último filho, para que fossem em missões, pregar o evangelho, e ele também, partiu ali, para o Senhor, e quando o terceiro deles, e o último, então, partiu, ela foi encontrada, triste, chorosa, e um irmão, buscou consolá-la, pela perda dos seus três filhos, e então, ela disse assim, irmão, eu não estou chorando, porque, perdi meus três filhos, eu estou chorando, porque eu não tenho mais filhos, para entregá-los, para pregar o evangelho, em outras nações, exclusividade, de afeições, sem dobra, integralidade, paixão, que o Senhor nos ajude, amados irmãos, examine os nossos corações, todos nós, e que em primeiro lugar, nós sejamos diante deles, sem, máscaras, lembra aquele paizinho, daquele jovem, endemoniado, no pé do monte, quando o Senhor desceu do monte, da transfiguração, daquele jovem, endemoniado, os discípulos, não puderam, tratar com aquele assunto, e o pai, estava desesperado, e narrou, o que acontecia, com o filho, então o Senhor, expulsou, aquela casta, de demônios, e curou, aquele jovem, mas antes, houve uma pergunta, o pai, tinha dito assim, para o Senhor, se tu, podes, fazer alguma coisa, por favor, faça algo, pelo meu filho, então o Senhor, disse assim a ele, se podes, se podes, tudo é possível, ao que crer, então o pai, respondeu assim, Senhor, eu creio, mas, ajuda tu, a minha, incredulidade, como pode isso, o que que ele está dizendo, ele está dizendo, sim Senhor, sim eu creio, que tu podes, mas, eu sei, eu sei, que minha fé, é pequena, então me ajuda, na minha incredulidade, e o Senhor, respondeu, a isso, curando o seu filho, o mesmo, é aplicado ao amor, Senhor, por um lado, é sincero, o meu amor por ti, eu te amo, por outro lado, meu amor por ti, é fraco, e pobre, então ajuda tu, o meu amor, porque nós amamos, porque ele, nos amou primeiro, Senhor, então nos ajude, amados irmãos, examinarmos, assim os nossos corações, diante dele, como igreja, como indivíduos, para que o Senhor alcance mais de nós, mais de nós, até que ele venha, uma virgem pura, preparada para um só esposo, que é Cristo, vamos orar, Senhor, nos confiamos, mais uma vez, as tuas mãos, te pedindo que, em toda a nossa debilidade, debilidade de compreensão, debilidade de fé, debilidade de devoção, debilidade de amor, Senhor, venha nos socorrer, Senhor, fazendo com que nosso coração, realmente, seja, despertado, e fervente, de amor, por ti, conduz-nos Senhor, pelas tuas próprias mãos, tire escamas, dos nossos olhos, rasga o véu, do nosso entendimento, queremos ver-te, também, com mais clareza, para que te amemos, com mais ternura, e que te sigamos, mais de perto, assim oramos, em precioso nome, do nosso Senhor Jesus, Amém. Amém. Espera, ó minha alma, que o Senhor fará, descansa, enquanto vês, Ele te transformar, olha, pois Ele, não tardará, quebrou e disse, vou restaurar, quebrou e disse, vou restaurar, meus pensamentos, meus pensamentos, meu ver, e entender, minhas forças, meu autoconfiar, orgulho e toda independência, do meu ser, não mais vão me impedir, teu Espírito em mim fluirá.